FELIZ ANIVERSÁRIO Hoje é o teu aniversário, que alegria! Meus parabéns e muitas felicidades! Diz que tua vida seja sempre uma bela poesia e que cada dia seja um verso de prosperidade. Que as bênçãos de Deus cubram a tua vida e que sua potente luz ilumine os teus passos, dando-te diariamente direção e guarida, te livrando do mal e de todos os embaraços. Que tuas esperanças se renovem para que teus sonhos sejam realizados e que essa tua fé, que aos montes movem, te prove cada vez mais o quanto és um bem-aventurado. Que nesta data tão especial recebas asas de presente do nosso Deus e voes rumo a um futuro excepcional, onde encontrarás todos os bens que o Senhor pela palavra te prometeu. FELIZ ANIVERSÁRIO FELIZ ANIVERSÁRIO FELIZ ANIVERSÁRIO